E eu vou pro DBDzinho, né, mano? Acho que o Lloyd vai tá online, mano, pra gente ridicularizar a gameplay dele, mano. Tá ligado? Ah, aquele DBDzinho gostoso, que não faz mal a ninguém. Aí, gente, vou jogar de sobrevivente hoje de novo, viu? Preguicinha de jogar de killer, preguicinha... Cadê o Lloyd? Tá nem online o vagabundo. Vagabundo! Tô sim, tô nada, velho. Quer dizer, tô nada. Quer dizer, tá nada. Mentiroso, safado, ordinário. Cachorro. Cachorro? Cachorro o quê? Eu não sou cachorro, né? Mano, esse evento aqui tá muito bom pra conseguir blood point, né, velho? Joga duas partidinhas e enche o cu de blood point, velho. Lloyd, cadê você, porra? Achei, Lloyd, desculpa, mano. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, pô. Foi mal, foi mal. Chate, apareceu aqui, ó. Umas células de aura aqui na minha conta aqui, velho. Minha tia me deu de presente aqui, ó. Ela falou, para comprar skin. Eu falei, mas tia, e meu alimento? Ignore. Para comprar skin. Sério, pô? Apareceu, mano. Mas é foda, mano. É foda jogar Valorant em live, mano. Eu não consigo desempenhar, tá ligado? Parece que a live, ela tem tipo uma maldição, mano. Fora de live, eu sou um cavalo. Selvagem, tá ligado? Carrega os caras. Pelo amor de Deus. Anda, Lloyd, caralho! O que ele mandou aqui? Calma, irmão. Tô entrando. E carregar é forte demais. Por que eu tô dando tela pra esse filho da puta, mano? Por quê, mano? Forte é meu pau. Entra logo, meu amigão. Corretor. Escrever. Para de digitar e entra logo, porra! Nossa, eu chamei a Dani também. Chamei a Dani pra jogar DVD do nada. Imagina ela entra, tá ligado? Do nada Renato, foda-se. Deve ser HD o PC dele, por isso demora. Não, isso aí é os pornôs de hentai que ele tem lá no PC dele. Teve um dia que o Lloyd compartilhou a tela pra mim. Eu falei, ó, Lloyd, quem é aquilo ali no seu monitor ali, velho? A sua área de trabalho, uma pasta escrito hentai. Aí ele falou, ó, são os meus hentais mesmo. Aí ele deu propriedade, tinha mais de 500 gigas só de pornô. Aí eu falei, caralho, que foda. Ele falou, é verdade, ó. Fiz no Excel aqui, ó. Divido até por categorias. Aí tem tudo lá. 4K, tá ligado? Muito louco. Quando ele dava double click na... Na pasta, ela até fazia esse barulho assim, ó. Se abrir a pasta, ela fazia esse barulho. Aí ela fazia... Aí dava double click assim pra abrir... Era assim. Acabou. O Dani é o Orivaldo? Não, seria no caso a... The True Dani, né, mano? Tem vaguinha pra ir contra o MMR Auto? Não. Obrigada, chat. Bem-vindo, novo membro. Valeu, Luca Batista. Obrigado pelo tier zero de 3 reais. Muito obrigado, meu lindo. Tamo junto. Vai ter dragons hoje? Não vai, meu lindo. Dá dinheiro pro meu filho. WTF. Volto a assistir tua livra depois de muito tempo E me deparo com esse papo dentro. 4... Valeu, Arthur. Acerta. Obrigado pelos 17 meses. Pô, Arthur. Na moral, mano. Você já devia estar acostumado, tá ligado? É o Tripa Seca e o Isqueirinho. Caralho. O loja acaba de entrar no lobby aqui, mano. Da criminalidade, pô. Isqueirinho... Mano, Isqueirinho é um excelente nome pra um traficante preso, mano. João Barbosa de Almeida Conhecido como Isqueirinho Foi preso esta segunda-feira No Morro do Alemão Em sua casa foi encontrada mais de 500 gramas De cocaína pura Tá ligado? Não parece o Isqueirinho? Parece pra caralho, tá? E o tripasseca do Chaves, né? Vamos, Isqueirinho, porra! Lobby direto de Bangu Pô, se o Isqueirinho for criminoso mesmo, mano Total respeito, viu, meu mano? Não faz nada comigo, não Tamo junto Tá falando Isqueirinho tá com medo, sim Com certeza Quando vai ter Trick Towers, Deducto DuckDuck No canal de novo Mano, Trick Towers hoje Deducto hoje Pior que o Deducto eu desinstalei, porque ninguém Quer jogar, tá? Se bem que o Deducto 2 ficou bem ruim, né, velho Ficou bem ruim, mano A gente foi jogar lá, o Deducto 1 É muito mais legal, tá? Só que o Deducto 1 não tem mais servidor agora, ele é só P2P, né? O Deducto 2 ficou sem graça Até porque o nome do jogo nem era Deducto, né? Era Deduction E mudaram o nome do jogo, já ficou errado aí Já fizeram eu voltar nos meus 15 vídeos e mudar a porra do nome do jogo Mas o Deduction era mais legal O Deducto era meio, meio merda, tá ligado? Deducto 2 ficou, ficou, ficou ruim O Deducto 1 até o mapa ali da construção tava nice Tava bem massa Por que não vai ter mais o Dragon's Dogma? Pô, coxinha, o Dragon's Dogma é um jogo muito longo, tá ligado? E quando você começa a fazer, tipo, 50 horas de live Em um jogo que não é competitivo Diluído em duas semanas Você afasta boa parte do seu público, tá ligado? Que são pessoas que não se interessam por um jogo desse tamanho Onde você faz uma live de 4 horas E progride 0,3 na história, tá ligado? Então é uma coisa que não prende a galera hoje em dia, saca? E eu confesso que, tipo, pra eu jogar um jogo desse tamanho Tem que estar dando muito certo, tá ligado? Então eu falei pra vocês no primeiro dia do Dragon's Dogma Que a gente ia fazer duas ou três lives no máximo E aí depois a gente ia voltar pra programação normal Que seriam, tipo, DBD, Pato, Trick, tá ligado? Aí Impostors, que são os joguinhos que a gente costuma jogar aqui, tá ligado? E aí vira e mexe tem um lançamento, saca? Quando é um lançamento que me interessa, saca? Vira e mexe tem um lançamento, mas... Tipo, jogos como o Dragon's Dogma não dá, pô Não dá, não dá Ele tá muito longe de mim, mano O Killer Eu nasci do lado dele e ele foi direto pro último gerador É, Mario Kart, que teve semana passada Acho que o Mario Kart vai ter essa semana de novo Que o Aquário chamou Talvez eu faça na sexta Se bem que na sexta eu podia convidar o Marginal pra jogar um pato Salve, Cacaroto Sou aluno de jogos digitais e chegou o meu ano de TCC O qual é fazer um jogo? Gostaria de saber se eu poderia compartilhar com você Informes para ajudar meu grupo com o projeto Mas é claro Claro, me manda pro Sussurra aqui Tem alguma paginazinha, umas imagenzinhas Um início de projeto Manda aí, pô Peço até pro chat dar umas dicas Ah, se não é ele que caiu, né, mano Ah, é um Deathslinger Vai ficar por aí Eu vou embora então Que isso, mano? Já tomou tudo isso de G, mano Vai que tá, hein Esse aí vai que tá Jake, me ajuda Esse aí vai que Nossa, ele tá lá do outro lado Eu falo pra vocês, mano Eu disse na live de ontem E meio que reitero agora, tá ligado? Eu acho Que não muito longo Vai existir um momento Mas ninguém resgatou o Lloyd ainda Pela morra, não é possível Pô, ele veio o Killer mal longe, tá ligado? Eu pensei assim Por que ele voltou lá onde o Lloyd tava? Não faz sentido O Lloyd foi resgatado? Não foi, tá ligado? Não foi, tá ligado? Eu acho que vai existir um momento Não muito longínquo Dou no máximo dois anos Que não vai ter mais ninguém Jogando de assassino nesse jogo, velho Ninguém vai mais querer, tá ligado? Cara, esse mapa aqui tem muita fumaça Ô, suco Não tem nenhum jeito de eu tirar essa fumaça Nesse mapa não, velho Ou isso aqui é alguma oferenda do Deathslinger, velho Olha essa porceta, cara Olha isso, mano Tipo, não dá nem pra ver a pedra ali, velho Ele viu minha aura porque eu tava vendo a dele Ah, droga Eu não cheguei a tempo Ele é muito rápido Não dá nada não Pelo menos eles dão resgate lá e se resetam É o meu primeiro Hulk ainda E eu acho que ele não podia bater na obsessão Então não é tão ruim assim Eu achei que eu ia ser mais rápido pra eu dropar essa pallet Foi tão demorado pra dar arrancado Tá acostumado, tem sprint burst Quando não tem eu fico todo molengo Cara, é muito triste jogar de assassino Nesse jogo pra mim É o modo mais divertido Mas o surf tem muita vantagem Cê é louco Mano, eu também acho, velho Eu acho que os surfs eles são muito poderosos Ah, eu ia te curar primeiro Agora já foi Eu tenho DS, gato Não precisava me curar não Fiquei te curado primeiro Eu fiquei clicando Mas ele é muito rápido esse menino Agora eu não posso usar meu DS Vou tentar encher o saco dele Mas ele vai no Lloyd Óbvio que ele vai Cai na pallet, Lloyd Cai na pallet que eu salvo Dá lá, tá safe, tá safe Vira de costa, doidão Cara, é muito difícil de enxergar Por causa desse fogo e todo, mano Mano, deixa o Jake fazer esse gerador Lloyd Se reseta com ele E deixa a Yui finalizando o gen Vem, me salva Isso, reseta Deixa a Yui fazer Não pode demorar muito, mano Não vou morrer Tá, continua o gen da Yui Então, ela vai vir me salvar Ela tá vendo Quer dizer, ela não tá não, né? Porque ela tá sendo perseguida Mas ela vai tentar Ah, ela foi puxada Lloyd, eu vou morrer, Lloyd Caralho, ele tem slope, mano Que demora Vem rápido Corre, menino Corre Não chega a tempo Morri, guys Morri Morri Brincando, chega assim Valeu, Cacaroto Obrigado pelos 100 mitos, viu, meu lindo? Perfeito, perfeito Ela ganhou um tempo com ela Não precisa me curar Não precisa me curar Eu tenho o DS E vai ter adrenalina Depois que ele terminar o gerador Acabou meu DS, Lloyd Fudeu Fudeu, meu mano Save de lanterna, Lloyd Mostra, mano Todo o seu potencial Eu esqueci que eu não podia clicar no gerador, mano Seu potencial, Lloyd Quero ver O Lloyd tá lá em Narnia Eu fui muito burro agora, mano Eu esqueci que o DS Eu não posso clicar em nenhum gerador Vou botar na tela do Pro, mano Pô, que demora aquela hora pra eles se curarem, hein Eu esqueci, mano Eu esqueci sempre, velho Eu olhei rápido e achei que o boneco do Heitor era o Woody É parecidinho, tá? Vamos botar na tela do mestre, mano Pô, já voltou morrendo já, velho Tá do segundo mestre, mano Olha lá como ele joga Olha lá, ó Olha lá, ele fazendo toma Toma no gerador Dá toma no gerador, Lloyd Toma, toma Toma, gerador Toma Olha só que gameplay de high level, mano Insane Montage Lloyd, motherfucker Deixa os dois portão 9-9 Salva o cara, pô Tem tempo ainda Ele tá só no porão, pô Relaxa Ô, Lloyd O Deathslinger tá com ela, mano Aproveita e salva o cara Depois você vai no portão, pô Confia Tá com ela, pô Tá com ela, confia Aí não, Lloyd Muito ruim, velho Olha lá Ele não vai tancar Já tomou o tiro, já Tomou, tomou Não tem jeito Perdeu Esse Lloyd é muito ruimzinho, velho Muito ruim, disse o morto Mano, mas é que, tipo Eu não morri por skill Tá ligado? Eu morri por burrice, pô Tá ligado? Eu não teria caído com o cu Na pica do Deathslinger, entendeu? Não teria É porque eu cliquei no gerador Porque eu sou burro E, mano Isso que esse Deathslinger Era a lenda, né Dos Deathslingers Errava oito balas A cada sete, entendeu? Peraí, tá certo essa calma? Acho que não Ô, Lloyd Que demora, mano I hope you know Agora eu não consigo um bolinho, não? Que missão que eu tenho hoje, mano? A caçadora Ataque e o sobrevivente Com lançamento de machadinha É Spirit E aí depois é É só de killer, mano Tira a caçadora A sete sobrevivente Ah, ritual do sino, mano Que bilada, sino Desbloqueou hoje As novas? O que foi, né, não? É Termine três geradores Da lua de sangue Chaco nóis, meu game Chaco nóis Só isso de quest? Que pouquinho, né? Ô, Lloyd Pode dar pronto hoje Não precisa esperar Semana que vem, não Muito ruim Disse o bônus Aparece bônus Na partida No final Pra todo mundo É tipo o bônus de BP Que você ganha Não é isso Não é por isso Que a gente chama de bônus O bônus foi criado Pro grande Elton Polegare Tem que estar nos livros De história É isso, mano Meu jogo For com tela preta Joga muito, mano Não tem nem como Ela jogou uma partida E acabou Eu tô no passe O DBD paga o próximo passe Rapaz Pior que eu não sei não Viu, velho Minha tia sempre coloca cash Na minha conta Aí eu não sei Eu sou muito velho Por chamar Essas paradas de cash Cash é uma parada De velho Eu acho Primórdios de MMOs Vou pagar o boleto Do cash Vou na lotérica Lá Pagar o meu cash Tempos rústicos, mano Tempos rústicos, velho Tempo que tinha que ir pra fila Da lotérica Pra botar moedinha E jogo online, velho Tempos rústicos Vamos, Lloyd E demora, rapaz Nossa, chat Eu não sei se é com vocês Assim também, tá ligado Mas, nossa senhora Toda vez que eu vou Num ambiente com Com muita gente Drena a minha energia Num nível muito absurdo Tá ligado Tipo, supermercado lotado E shopping lotado São duas paradas Que drenam minha energia Num nível avassalador Fui lá comprar Os ovos de páscoa Dos moleque hoje Pelo amor de Deus O bagulho era tão lotado Cheguei em casa morto Parece que eu fui atropelado Por um trem Quer ver loja de roupa Passar meia hora Dentro da arena É pedir pra Pra sofrer Hoje em dia Os jogadores pensam Em qual gacha Vão se endividar É verdade Eu procurei partida Sem o Lloyd Caralho Não, foi mal Foi mal Vou sair, pô Eu nem notei, velho Não começou a partida ainda Dá pra sair O style tem 100, pô Nem me toquei Tá ligado Nem me toquei, pô Nem me toquei Tô nem na maldade não Só não me toquei, meu Já tá pronto aí, ô Moleque Os pequenos da minha família São 6 crianças E eu sou padrinho de 2 É doido Valeu de novo, Luca Pelo Tier Zero no YouTube, meu lindo Tamo junto E o Kakaroto E o Kakaroto também Pelo Semitão Esse aqui é o Eric Gameplays Lol E a Feng é ela De Kirua Pô, bom gosto Pelo menos, né, velho Hunterzinho, né Hunter que, mano Poderia ser o melhor Shonen da história Mas existe um Que ultrapassa Todos os limites Black Clover Salve, Eric Tudo bom, meu lindo? Salve, Amada Que cara Cês tão criticando Meu Black Clover, mano Parabéns Nem você acredita nisso Madada Ben 10 Mano, Ben 10 é muito bom, mano Mas tem um furo na história Muito grande, velho Tipo assim Ben está se afogando Que ET ele vai virar Um ET de água Não Enormossauro Foda-se 90% das brigas Desse filho da puta É resolvido No Enormossauro Aí é ruim, mano Fora que o nome Enormossauro É um nome Absolutamente ruim Muito ruim, tá Acho que se o nome Da transformação Fosse Pedro Ia ser mais legal, tá Carlos Qual o teu alien Favorito Ultra T Primeiro que é tesão, né Tesão E eu sou o rei do sexo Tesão já é ótimo Fora que ele, mano Ele é tecnológico Ele invade as paradas É muito mais foda Fantasmático é o melhor Fala um episódio De qualquer animação Que está no seu top 5 Porra, um episódio É... Episódio da dobra de sangue Do Avatar Esse episódio é muito foda Da lenda de Aang Quando eles encontram A véia lá Que dobrava sangue Isso aí Isso aí, porra A dobra de água E a dobra de vento São as... De área São as melhores Se fosse levado a sério Tá ligado Tipo A dobra de sangue É proibida Mas é... Porra Destrói qualquer um Inclusive a dobra de sangue Pode fazer você Dobrador de água Dobrar qualquer coisa, né Porque você controla o cara Tá ligado É só fazer os movimentos Com o corpo dele Que sai os bagulho E... Teoricamente Eu tenho pra mim Que os roteiristas Fizeram os monges do ar Serem calmos e pacíficos Porque... Pô, os caras dobra ar, né, mano É tipo assim, mano Só tirar o ar do pulmão Do filho da puta E ele morre, mano Tá ligado Se fosse tipo O Avatar O Aang fosse do fogo E a nação do ar atacou Já era, pô Acabou Caralho Quase que eu tomei esse... Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Olha lá Ela vindo lá Olha lá Tá vindo lá Cadê ela? Tá vindo lá Tá vindo lá Tá? Olha lá Olha lá Já viu minha aura já Já viu minha aura já Vou me afastar Porque ela viu minha aura I hope you know I hope you know O Loli tá esperando Noli Cai na palha O Loli Essa artista tá lendo Lendo a cu Vai pra uma palha Menino Porra Ela ainda vai olhar Pra parede Não vai dar pra salvar Não vai Ah, é só ficar girando No mesmo loop Melhor episódio É o soca chapado Com cacto Pior que era bom mesmo Cogumelo Gigante Amigo Eu vou lá salvar Meu mano Loli Ela já me viu Já Vou levar ela pra longe Vou lá salvar O meu mano Loli 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 Vai, vai, vai Cadê Lodge Fazer flexão Flexão Vai Crucifixo Vai Um, dois, três Um, dois, três Ficar no gancho Contra um artista Que poderia dar errado E toma esse primeiro gerador Otária Saiu da Twitch Sim Igor Eu abandonei a Twitch O Jeff Bezos Veio aqui em casa Deu um tapa Na cara da minha tia Ele falou assim Bracileiro Ritículo Eu falei Caralho Sério Pode ou não Ter sido um sonho Aí eu falei Ah mano Então vou pro YouTube Mano Se ele caísse na palha Eu tinha salvo ele Mano Cadê o Moonwalk Ah meu patrão Então toma Então toma Calma 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 Toma 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 Ah pelo amor de Deus Isso é que é player mano Você parou de fazer live na Twitch Disse a galera na Twitch Cara é pior que eu fiquei muito doido com isso mano Eu não sabia que Que teria esse efeito Quando eu Clicasse em abrir a live no YouTube simultâneo Tá ligado Falando sério agora gente A Twitch ela liberou pra fazer live em outras plataformas Antigamente quando você era parceiro da Twitch Era literalmente o sinônimo de parceiro Você só podia fazer live na Twitch Aí depois de um tempo a Twitch viu que você tava ficando meio arcaico Tá ligado Ele falou Tá beleza Pode fazer em outros locais também Então a parada é Por que não É mais uma ideia de por que não Do que qualquer outra coisa Beleza velho Por isso que 80% de todas as lutas é o Ang na defensisa Que quando ele ataca ele destrói Então pois é E aí no caso eu acabei optando por fazer a live no YouTube por causa disso né Assim como todos os outros criadores 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 estão fazendo né É mais uma questão de tipo Por que não Saco é Então as lives elas são simultâneas hoje Na descrição do YouTube Você tem todas as modalidades de sub né Caso queira apoiar o canal E fazer com que as lives continuem aqui né Eu espero que as lives durem pra sempre né Mas aí depende de tipo O projeto em si né Pra saber se vale a pena Tem que fazer minha quest e fazer gerador mano Uma tristeza É que eu gosto desse mapa mano Eu só não gosto desse mapa contra artista Eu não tive boas experiências Nem aqui nem RPD com artista Normalmente sou todo destroçado Tá lá mesmo Lloyd ela tá vendo sua aura Tá O menino é doido velho Menino é doido Já fizeram um gen daqui Deve ter feito já Nossa eu peguei um geradorzinho aqui Já andado já Vinte por centinho Suave Ela nem vai vir aqui Beijaria o Matheus por dois reais Mano Eu beijaria o Matheus E ainda pagava dois reais É tipo mano Cinquenta conto Com a mãe do Lloyd Sobe cinquenta conto Caralho Brincadeira Brincadeira Com a mãe não se brinca Parei e retiro o que eu disse Não não Brincadeira Brincadeira Faz o gerador Brincadeira Brincadeira Mancada Mancada Não não Mancada Faz aí Faz aí Eu tenho que fazer minha missão Faz aí A questão pra mim Fica mais se vale a pena Ou não Continuar aqui O Ovo mesmo falou Que precisa usar Bastante da rede Pra streamar nos dois E aqui tá pegando Trezentos e quinhentos views Então é bem essa vibe mesmo Tipo assim Não vou mentir pra vocês Tá ligado Esse canal aqui Infelizmente no Youtube A gente tem muito lance Do algoritmo Eu tô no Youtube Desde o início dele No Brasil Praticamente Eu Youtube Pra 2006 E meu primeiro vídeo Passei em 2009 Então foi praticamente O início do Youtube Ninguém fazia nada E nessa época Específica Eu tô com algum glóbulo? Acho que não Nessa época Específica Os criadores de conteúdo Eles tinham muito aquela ideia Do tipo assim Ah o Youtube Não tá melhorando a plataforma Vamos todos deixar De fazer vídeos Por um dia E vamos ver O que eles vão achar E blá 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 Nunca deu certo Essas paradas Tipo Tá ligado O super apagão Do Youtube Nunca deu certo Isso Conforme os tempos Foram passando O Youtube desenvolveu Um algoritmo Que é o oposto Tá ligado Tipo Você dá certo Se você viraliza Sabe o que é? Então tipo Hoje Você Tende a Não reclamar Torcendo Pra que as coisas Dêem certo Então virou De uma parada Do tipo assim Ah nós precisamos Ser ouvidos Pra uma parada Do tipo assim Por favor Deus do algoritmo Espalhe o meu conteúdo Eu preciso De pão Tá ligado? E como o conceito Desse canal aqui Ele é o mesmo conceito Do canal do Marginal Por exemplo Que são canais De gameplays De humor De jogos específicos Isso faz com que O algoritmo Não ligue muito Pra esse tipo de conteúdo Agora se eu Por exemplo Se eu fizesse um Se eu continuasse o canal No estilo de games E o meu vídeo Fosse com o título Capcom colocou Microtransações No Dragon's Dogma Só que eu mudasse o título Eu colocasse A Capcom está se tornando A pior empresa de todas E aí eu colocasse Tipo o Itzuno chorando Na thumbnail Num fundo preto Que tu putz Esse tipo de conteúdo Viraliza Sabe o que é? E aí é uma parada foda Tipo O você se lembra Ele ainda é um canal Que tem sorte Tá? O você se lembra Porque Pokémon Ainda tá em alta E não é por causa De Pokémon É por causa Do Minecraft Tá ligado? O Minecraft Não deixa Pokémon Morrer As pesquisas De Pokémon Raramente são Pokémon Alguma coisa Normalmente é Pokémon Minecraft Então meio que na cagada Tá ligado? Cagada O cara é maluco Abriu mesmo Dá pra fazer um hitzinho Errado aí Salva 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 Deixa ela Deixa ela tancar Deixa ela tancar Passa Ela vai na ada Vai minha filha Vai, vai, vai Aí tá querendo demais Também, né Patrão Não dá Ela vai na Mori Eu posso cegar ela no Mori? Não posso Cruz Caraca, olha o Mori Então tipo assim Dá pra Dá pra seguir Essa fórmula Tá ligado? Tipo assim, gente Não tem nada de errado Você ter um canal Sobre isso, saca? Mas é que não é O meu tipo de conteúdo Só que o meu tipo de conteúdo Já não é uma parada Que agrada muito O YouTube O Lloyd se arrastando O problema é que escapou A vantagem O problema é pra ela No caso Coágulos aparece durante o evento Obtenha dois coágulos Claro, meu patrão Pode deixar Vou obter, ué Porque não Coágulozinho Não faz mal pra ninguém Mas assim Não me entendam mal, tá ligado? Eu amo a plataforma YouTube, mano Assim como eu amo a Twitch Meu Deus A internet conseguiu mudar A minha vida De uma forma muito avassaladora Tá ligado? E aí eu não tenho nenhum problema Conta isso, saca? Tipo, é ruim Você ter que ficar surfando No algoritmo, né? Hoje em dia Principalmente a galera de TikTok E tudo mais Já começa a ter a cabeça Muito zoada Por causa disso, saca? Tipo, você não sabe Como é que vai ser mês que vem, né? É zoado, mano Não sei como o Games Edu consegue Não, o Games Edu Ele chegou num patamar Que qualquer coisa Que ele posta dá certo, né? É tipo o Vinícius Dentro do nicho de Minecraft Tem vários canais Que tendem Que querem crescer Mas o Vinícius Ele chegou num nível Avassalador, pô O Vinícius Ele tem mais exibição Quando ele posta um vídeo Que uma série nova da Netflix, pô Tá ligado? Aí, tipo, essa galera Já não entra mais no algoritmo Saca? Já tá cagando já Porque tem muita procura Saca? Então o algoritmo Nem consegue controlar mais Ele não larga a mão Mas vou falar um negócio Pra vocês, cara Exposição na internet Tem limites Às vezes você ter tudo isso É ruim também Eu gosto muito Da comunidade que a gente montou Seja ela no YouTube Ou na Twitch Eu acho uma comunidade Muito saudável E a gente se trata Como brother, tá ligado? Eu acho que se um dia Uma bolha dessa estourar Vai ser uma parada Meio Paranoica Talvez Valeu Rex STNT Obrigado pelo Prime De terceiro mês É nóis, Rex Um beijo, meu lindo Tamo junto, viu? Acho que você chega No mesmo level Do Vinicius Do Games Edum Um dia Acho que não, mano Porque o Vinicius Ele é tipo Um público de um jogo só, né? Provavelmente vocês conhecem Vários criadores de conteúdo Que são de um público De um jogo só, né? E... Tipo assim No caso do Vinicius Ele cresceu tanto com esse jogo Que dá certo postar qualquer coisa Se o Vinicius postar um vídeo De Rocket League Vai dar, tipo Beleza Deve dar 80% menos Do que um vídeo de Minecraft Mas ainda é muita gente Tá ligado? É o que eu não gosto De falar Números ou views Porque, tipo São pessoas do outro lado Tá ligado? Não gosto de tratar Como número Saca? São pessoas que Não só estimam ele Como conteúdo também Fora que o conteúdo Do Vinicius É muito bom, né? Vai jogar de killer não? Hoje não, Matheus Tô de boa Mas provavelmente Vocês conhecem Alguém que é assim Tá ligado? Que, tipo Tem um conteúdo específico Sei lá Um streamer de Fortnite Um streamer de Valorant Um streamer de DBD Por exemplo Que aí quando vai Pra outro jogo A galera não se interessa Porque ele é conhecido Por jogar aquilo lá Tá ligado? E aí é meio foda Você ficar preso Num jogo específico Saca? É muito ruim Você ficar, tipo Conhecido como Cara de um único jogo Tipo, eu Eu deveria ter abraçado Pokémon Tá ligado? Eu acho E tipo Ser conhecido Como o cara Do Pokémon Lá em 2014 15 Quando as séries De Pokémon Começavam a dar muito certo Eu deveria ter postado Mais coisas E abrangido mais A série Tá ligado? Tipo Ido além Falado mais Sobre o anime Tá ligado? Ido muito mais além Saca? Mas é que eu também Não queria ser conhecido Como o cara Do Pokémon Porque eu sei Que Pokémon É a minha franquia Favorita Mas eu não consigo Jogar só Pokémon Não consigo jogar só Pokémon Olha o astroiano Olha o astroiano Meu parabéns Saber se você Poderia me dar Parabéns De um jeito Mais zoeiro E fofo No estilo E-tire-tire-e-que-me-gue-tire-e-que-me-e Vou fazer Manuel Gomes Alves e os esquilos Cantando pra você Meus parabéns Parabéns Menina feliz Meus parabéns Hoje é dia do seu aniversário Meus parabéns Parabéns Menina feliz Meus parabéns Hoje é dia do seu aniversário Você é muito inteligente Você pode até ser uma doutora Sei que você é formada Sei que já é uma professora Meus parabéns Parabéns Menina feliz Valeu, Astra Saiu de forma decente Ou saiu mil bosta? É um Nemesis O danado dos tentáculos O Bacurix Em vergonha O cidadão de bem O pai de família Saiu mais o Cid Da era do gelo gripado Sério Temos duas pessoas aqui Temos duas pessoas aqui Temos a Astra escrevendo Amei KKK E temos o Panda Uma bosta Pra ver que a gente é eclético Valeu, Astro Obrigado pelos 24 Viu? O Rex também Dezim mandou 5 reais Fala, meu amor A minha opinião VC E o senhor Wilson Deveriam ser os maiores Do YouTube Brasil É nóis, Dezim Obrigado, viu Meu lindo Eu acho que talvez Nem eu e nem o senhor Wilson Temos essa premissa Tá ligado? Mas obrigado pelo carinho Meu lindo Tamo junto Eu prefiro ser mais conhecido Como um streamer De variedades Pô, ele tá aqui Ah, se não é ele Que vai cair, né, mano Lol Não era um Era um Era um Myers, mano Agora que eu notei Porque eu Eu escutei o barulho do zumbi Mas é que RPD Tem sempre o barulho do zumbi, né Eu falei Caralho, o zumbi Nasceu aqui, velho Longe pra cacete Lá do meio Já pensei Tá de indo o Nemesis Se eu sou ele Eu mato ele Esse bicho aqui agora Na chicotada Isso que quando começou a partida Eu tava cantando Meus parabéns Deu barulhinho do Myers Indo pro nível 2 Eu só, mano Desliguei a cabeça Variedades e DBD Não, mano Tipo, o DBD tá em ascensão Aqui no canal Ascensão entre muitas aspas, né Faz uns 3 meses Que eu tô jogando Não, Myers Deixa eu colocar o bagulho, cara Para, brother Tem como você não me stalkear, mano Por favor Sei que já é uma professora Meus parabéns Parabéns, menina Feliz Eu tô todo vermelho, cara Para Dá pra brincar com o Myers, não Dá pra brincar com ele, não Dá pra brincar com ele, não Vou dropar, vou dropar Foda-se Tentar ganhar aqui Tempo e acabar esse nível dele Vai ter que quebrar Ele olhando pra cima Oi, oi, chat Oi Ah Ceguinho, ceguinho Vai acabar, meu mano Não Ah Que é isso, velho Que é isso, velho Filha da puta Me deu more, velho Eu sabia que ele ia fazer isso, mano Filha da puta Ah Filha da puta Eu notei a lápide no finalzinho Quando eu fiz a curva lá de fora Filha da puta Filha da puta Essa build do Myers é muito chata, né, mano Pelo amor de Deus Cara limpa o lobby em oito minutos Vai, tadinho do Myers É o que resta, né, mano É o que resta, né, tadinho O que eu tenho que fazer mesmo? Deposite um coágulo na bacia de sangue Para criar duas zonas de sangue Meus parabéns 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 Lloyd Querido Meus parabéns Vamos botar aqui Para ganhar mais pontinho Agora por que essa música É na cabeça de novo, tá, né O Lloyd morreu na hora Que tu falou que ele ia morrer Caralho Ele pulou a janela Muito fast, velho Myers é muito da hora, mano Arromando Mas é muito da hora O conceito dele é muito pique Eu acho esse more dele Muito foda também Eu falei Nemesis Quando ele me matou? Desculpa Tem dislexia, gente Eu falei o Nemesis no começo E é... Diagnosticado Na minha cabeça eu tô falando certo, tá ligado? Só que a minha boca fala outra coisa É tipo, por exemplo, tá ligado? Eu nunca vou dar o cu pra vocês, chat Tipo, a minha boca falou uma coisa Mas a cabeça pensou outra, tá ligado? É dislexia Se tu voltar com o mistério de Pokémon Certeza que vai ser o maior do mundo Acho que não Esse tipo de conteúdo já não pega mais, não Já não pega mais Até porque vocês já conhecem o verdadeiro eu Imagina eu começando um vídeo falando assim Olá Seja bem-vindo a Mistérios de Pokémon Eu, tá ligado? Eu falando assim Aí ele entrou na casa e Tipo, eu falando sério Cês vão achar que no meio do bagulho eu vou falar assim E então, ao encontrar sua mãe Ele... CUR! CACILDA! Tá ligado? Vocês vão achar que eu vou fazer alguma piada no meio do bagulho Porque a minha voz já é sarcástica Já não dá mais É foda Sabia que a Lucard e Drácula é Drácula ao contrário Nesse naipe Seria tipo isso Esse é tipo E quando abriram o porta-malas Os ovos estavam intactos Eu com oito anos Aaaaaaah! Não! Caralho! Caralho! Lógico que a cada dez palavras onze são mentiras Claro que não Vocês têm que parar de ser tóxico comigo, gente Eu sou tão querido Hum! Hitier é um nome legal de personagem Hitier é o nome da minha conta do Valorant Todos os jogos online assim É o nome ao contrário Antes era rotier, né? Até eu errar Tô sentindo que é uma Huntress Não é? Ai! É um Demogorgon! Bate em mim Vai, safado Bate em mim Não! Ele me beitou! Ele me beitou! Caralho Ah, eu achei que ia vir uma granadinha Ele abriu a mandíbulazinha E eu caí no bait Ó, já botou no portalzinho Pá Não vem, otário! Tanquei pro meu mano Lloyd Tuneleiro safado Ah, gente O Lloyd já vai cair, velho O Lloyd já vai cair, velho Já os hitos mandou 5 reais Hitier, se você pudesse ser um streamer bom Quem seria? Cala a boca, cara! Que streamer bom, velho Como assim? Eu sou bom, velho Não começa com essa porra, não Tem duas coisas na vida que eu sei fazer É live e dar o cu, velho Que isso, velho Dito isso, amourante Que? Ah, gente Tá só jogando pro save, né, velho Tem que botar uma pressãozinha Tem que fazer uns geradores Mas eu já tô com muito sono, velho Meu Deus, hoje eu tô desligadaço Tô desligado Me entregaram o controle ruim Tô usando máscara Que tampa toda a minha visão Caralho, o Demogorgon hitou todo mundo, velho Fala dele Ah, eu quero dar meu cu Pelo amor de Deus Aqui come meu cu Vocês veem como eu tô desligado Vocês veem como eu tô desligado Se eu não tivesse desligado Pelo amor de Deus Vocês veem, mano Acabou de rolar uma festa Aqui nesse gerador Glória, gente Precisa se resetar O maluco vai morrer Vai lá salvar ele, Lóis Tá full life, pô Tira o cara do gancho lá Eu não tenho mais 10, não Esse gerador já era pra ter acabado Cobra quanto pra me comer? Mano, eu cobro 100 reais Você me come e sobra 100 reais Valeu, meu lindo Salve, meu gostoso Curte jogos de sobrevivência? Já joguei alguns já, mano Ultimamente tô viciado no arque Já joguei alguns já, mas Faz tempo, hein, mano Cara, o último jogo de sobrevivência Que eu joguei Foi o melhor jogo de sobrevivência De todos, né The day before Isso é que era jogo, tá? Ele tá com a Meg E a Meg tá aqui Dando paletada na cara dele Eu vou fazer esse jeito, foda-se Pai, nada lá Vai correr pra cheque Eu vou dar cheque pra ela Senão a gente só vai se foder Lá pra eles me resetar O Lloyd não tá na cal Pra não try hardar, exatamente E também porque o Lloyd Fica me xingando Vamos terminar aqui primeiro Achei que ia falar CLT É o último jogo de survival Que eu joguei foi CLT, mano Jogo difícil da porra, mano Meu Deus Por que tantos dias de luta? Por que não tem os de glória? Mano, aquele meu gerador Foi pro belelhão, né Ele tá do lado lá Ele pegou ela Eu vou falar uma parada pra vocês Uma parada séria, mano Agora é sério, tá? Agora é sério Não é tão ruim assim, velho Tipo, eu acho que Acho que o CLT e o PJ Eles tem coisas boas e ruins Tá ligado? Tem coisas boas e coisas ruins Tipo, por exemplo No PJ Quanto mais trabalha Você ganha Então se você trabalhar muito Pô, cara Você consegue ganhar muito dinheiro E viver muito bem, tá ligado? E construir sua própria aposentadoria Tá ligado? O que, tipo, é muito bom Agora, como o pessoal Como o CLT Se você trabalhar o ano todo Direitinho assim, tá ligado? Sem falhar nenhum dia No final do ano O seu chefe vai pra Disney, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é bom, mano Eu acho que, tipo, tá bem equilibrado Teoricamente, tipo, outro, né Ele compra um carro também Ou vocês não gostam do bem-estar dos outros, mano? É isso? Vocês não gostam das pessoas Sendo felizes e conquistando coisas? Então eu fiquei achando só no leveling Tô gostando, mano Esse último episódio foi bem maneiro Beleza que, tipo O maior orçamento da temporada Foi ele enfrentando o Cavaleiro Vermelho genérico, né? Mas A animação foi muito foda, mano Porra E cara, né? Olha ele ali Que bonitinho Meus parabéns Parabéns Demogorgon Querido Como que tu tá aqui, velho? O bicho tava na tua cara, moleque É, pra mim Pra mim era um Cavaleiro Genérico, pô Se esse Cavaleiro Genérico Que ele matou Vai ter alguma lore Aí, tipo Não tem como eu saber, tru Pra mim era um Cavaleiro Vermelho Genérico Tipo Parecia o Dark Knight Do Dark Souls Só que Vermelho Vem que eu sei que você tá vendo minha aura Ele foi pra Sheik Ele tá tunelando a seba Eu vou ficar pra tentar dar save Vem aqui, ela Lá Ih, ele foi embora Ele perdeu ela Ele achou ela de novo Não Tá lá Tá lá o Cavaleiro Vai, minha filha Vai que eu vou ficar na tua cola E vou te salvar Vai Que isso, ele me viu Quando que ele me viu, véi Caralho Ele deu mó volta E me viu, mano Bom, se ele me colocar no gancho É melhor, na real É bem melhor se ele me colocar Se ele não quebrar aquela parte Eu vou ficar só enchendo o saco Eu sei que é bait Eu sei que é bait, seu otário Tu baitou aquela hora Tu acha que eu não vou saber Tu vai baitar de novo Ai, cachorro bravo Toma esse adrenalino, otário Me pega agora Trouxo Me pegou Não fala mal Do igrejo perto de mim Não tá entendendo Errou Mais baitado que só dois dias Vai, abre a boquinha Errou Vai, trouxão Abre a boquinha Abre a boquinha Não vai, ele só vai vir Errou de novo Lloyd, você tem uma missão, mano Salvar teu mano Caralho, me deu uns nove hits Até acertar Irmão, só me tirar E caralho Tá puto, cachorro Me tira do gancho E eu tanco pra tudo Tudo que dá, meu amor Lloyd, ele tá te vendo Ah, Lloyd Aí tu se matou Aí tu se matou Eu não tô controlando o personagem ainda Lloyd Não Não, eles não conseguiram dar save Vem cá, vem cá Me reseta aqui Meu Deus, eu vou morrer Eu quero ir lá muito Desgatar meu mano Lloyd Galera Aguenta aí Lloyd Não se mata não Não se mata não Esse perk Ele tá o da nurse Quando a gente começa a se curar Ele vê É a nurse Que tem esse perk Cadê o terceiro cara Mano Resgatou o Lloyd Por quê? Vai 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 Filho da puta Tuneleiro Safado Ah Mataram meu mano Lloyd Velho Mataram meu mano Lloyd Caralho Onde é que tava aquela Meg? A Meg caiu A Meg caiu A Meg caiu Não caiu Olha só Eu confio que ela vai salvar Olha os corvos na cabeça Ela salvou Ela salvou Com certeza Ela é heroína Com certeza Ela vai trazer a alma Do maluco de volta Esse mundo não é justo Charles Esse mundo não é justo Esse mundo não é justo Lloyd entrega muito Não Tadinho Ele não fez nada O Demogorgon veio na gente E a Meg ficou parada Dito isso Pô Lloyd Pelo amor de Deus Joga direito Eita aí Meus parabéns Parabéns Lloydzinho Querido Parabéns Sacanagem Tô no meio Final Fantasy 7 Rebirth Tô achando Game of the Year Acha que ele tem lançamento Acho que tem lançamento Nesse ano ainda Que tem chance Dragon's Dog Não sei Pior que eu não sei Eu não sei quais são os outros jogos Que lançam esse ano Me falam aí Persona 3 Persona 3 concorreria a GOT Será? Eu acho o RPG muito bom Não acho nada absurdo South Park É verdade Eu acho que quem ganha Sexo 3 O inimigo agora é outro É verdade Esse é bom mesmo Estrelando o Eiti É eu fiz um contrato Com o CEO do Sexo Ele me deixou participar League of Legends Sai esse ano Ou ainda vai estar no beta Está no beta Não tem nada Muito demais Esse ano Não tem School and Bones Não tem nada Tipo um lançamento Grande esse ano 2024 Acho que vai ser Um ano muito bosta Porque em 2023 A gente ficou muito mal Acostumado Tá ligado? Deixa eu ver aqui Rise of the Ronin? A DLC do The Ring Não ganha como GOT Pode ser muito boa Talvez melhor DLC do ano Mas uma DLC não ganha como jogo Jogo do ano Deixa eu ver 2024 20.024 Escrevi certo galera 2024 Melhores jogos lançamentos Vamos ver Upcoming Games Vamos colocar em inglês The Best Upcoming Games The Best Upcoming Games The Banishers Helldivers 2 Infinity War Like a Dragon Tekken Powered Prince of Persia Norp Apolloy É isso? Não sei Atualizações de Letal Combo Nesse cara meter Star Wars Outlaw Paper Mario Thousand Year Door E Dragon E Dragon Dogma 2 Caralho 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 Na lista tá cheio de jogo que já lançou no passado velho Jogos mais esperados God of War Para PC Mais esperados É sacanagem Da hora Vai sair Mas mais esperados É sacanagem Sony tá comprando Avisa que é buba Não relaxa Buba é Buba é fácil Impossível perder pra Buba Bloodborne 2 Para PC A 120 FPS 4K Versus Legenda pra Pokémon Os dois 80km por hora Qual que nunca vai vir A Sony tirou o Bloodborne Bloodborne Kart Esse cara é fã Eu vou até meu mano Buba Pelo naipe do bacana Este cuja meu cana Eu ouvi a motocenra Pior que o Buba Naquele gerador Lá da direita Será que eu vou lá Velho Eu acho que no early game Era bom fazer aquele Do banheirinho E tipo Ele vai me trancar aqui Eu vou só mamar Então tipo Se eu conseguir Matar esse gerador Agora Este aqui é mais forte Que o Base Pro Buba Aquele com viagem no tempo Com um soldado moderno Em tempo medieval Não sei Cara Eu não sei Eu não estou acompanhando As últimas As a conta Eu não sei Exatamente O que está pegando No mundo Dos videojogos Foi treinar hoje Foi treino de perna Horrível Uma merda Tenebroso Treino de perna Mas com um bracinho De vez em quando Colocava uns tríceps Um tríceps aqui Um peitoralzinho ali Para descansar a perna Para descansar a perna Para descansar Não é porque eu não gosto É para descansar Senão atrapalha A amplitude do movimento Quais jogos Eu vou jogar hoje Mano DBD E às 5 horas da tarde O Matheus me chamou Para poder jogar Alguma coisa Dito aí Pode ser literalmente Pato Ah maldito impasse Pode ser Pato Ou Quebra-Nosses Do Play 2 Barbie Adventures Do Nintendinho Ele vai vir aqui E indo lá chegar O gerador Está com impasse Seu bobão Olha onde se esconde Filha da puta Ele está vendo nós Caralho Não tiraram o Lloyd Ah cara Eu tenho que ser babá Tiraram agora Ele está lá Do outro lado do mapa Mano Essa porra De se mede De que chique Cara Depois tu gasta Relaxa Primeiro Hulk Ainda Caralho Cadê ele Mano Toda hora Parece que ele está colado em mim Missão Ele está com a Yui Ah eu só posso carregar uma né Que droga Meu gerador Meu gerador lá regredindo E eu fazendo missão Valeu Rona 2 Obrigado pelos 100 minutos Meu filho O teu veloso Obrigado pelos 44 Tudo bom Vai um cafezinho Com pau de queijo Nossa um pau de queijo Um pão de queijo Foi mal Ah ela terminou o gen God Ela tem a mesma ideia Que eu Aquele gerador Realmente precisava ser nosso Senão não tinha Não tinha nem jeito Olha pra baixo Bubinha Eu vou colocar aqui em cima Eu já fecho minha missão Prefiro pau de alho Mano Eu vou falar pra vocês A minha dieta Ela poderia ser Sempre baseada Em pão de alho Eu amo pão de alho Não tem jeito É pão e alho Como que poderia dar errado Junções de comidas Incríveis Eu vou dar save No meu amigo Lloyd Lloyd Se você ver alguma pallet Vai e cai nela Te salvo Ah mano Onde ele cai Não dá Velho Errou Droga Ele não conseguiu Chegar lá de boa Tinha que o Lloyd Estava de cavalo Eu tava expectando Outro cara Na última Bateu o desespero Né Bubinha Bateu o desespero Que eu sei Bateu o desespero Mano Eu tô ligado Não sei como é Vai que ele dá Um hit reto Tinha alguém machucado Aqui Eu tô clicando Minha mãe Se você parar De dar te bag Dá Olha lá Ele não aguenta Ele não consegue Ficar vivo Ele não consegue Olha lá Ele não consegue Ficar vivo Eu peço Eu peço Eu peço pra ele Cair na palha Mas ele não cai Ai cara Vitor Eu adoro Bolos e sexo Mas nem por isso Eu faço buracos No meu bolo Aqui em casa Ah Botar o pau No glacê É uma sensação Meio esquisita Também Deve deixar o pau Todo grudento Minha filha Ela jogou uma granada Na cara dele Perdidinho Ele tá aquela parada De derrubar meu item Chatão Cai na palha Que eu te salvo Não derruba ela Eu não lembro mais Onde é que ele me bateu Preciso pegar minha lanterna É isso Eu estou te levando Pra longe É isso Vai ter que ligar Vai ter que ligar A motosserra Não vai ter jeito Sou obrigado a fazer isso Não tem jeito Vou ser o máximo De cupim possível Agora Precisava? Eu acho que não Mas eu não resisti Era só eu segurar Naquele loop Mas eu não resisti Não deu Eu vou jogar Pro meu adrenalina Sim senhor Vem Aí ficou lá embaixo Sacanagem Eita porra Ficou puto Há um geradorzinho seguro Aqui Ah ela tá terminando Onde é que ela vai terminar? Aonde? Diga para mim Nos encontramos de novo Meu patrão Vou ter que dropar Não vai ter jeito Vou tomar um derritzinho E vou vazar Adeus Abre Abre Isso minha garota Isso Isso minha garota Ele tá com a Dom Que não derruba na hora Ah é por causa disso Tá bom Cagou e não for pouco Matheus Isso aqui é A maior promessa Do Dead by Daylight Eu sou tipo o Hendrick Do DBD Entendeu? O Lloyd morreu O Lloyd não aguenta Uma chase Perdeu a lanterna Não dá nada não Eu ia achar ela Aquela hora lá Mas eu falei Ah mano Sinceramente Tanto faz Ah essa aqui Tem que atorduar O assassino E pegar o bagulho dele O Brasa vai ganhar De quanto hoje Heitor? Mano Eu que sou um cara Muito influente Nas minhas opiniões Do mundo esportivo E que inclusive Sabia que ia ter jogo Do Brasil hoje Estou sempre muito por dentro Dito isso 3x0 Sólidos Para o Brasil E fácil Dois gols Do Cristiano Ronaldo E um do Agüero Esses caras jogam no Brasil Eu quase certeza Eu vi eles falando espanhol Uma vez Numa entrevista O brasileiro faz espanhol É não? A assistência da Shakira Tá? Porra Ontem eu perguntei pra vocês Shakira vs Anitta Vocês votaram em peso Na Shakira Que isso Brasileiros falsos Vai chat Shakira ou Lady Gaga Shakira ou Lady Gaga Pegar ou largar Só pode escolher uma As duas entram no wing Só uma sai viva Caralho Pelo amor de Deus Ela até me fez falta A Shakira ainda tá ganhando Caralho A porra Vai ter bastante Lady Gaga Mano Na minha cabeça A Shakira era o seguinte Tipo Na minha cabeça Eu ficava imaginando A Shakira e o Piquet Vivendo Infelizmente tem que usar O Piquet como referência Esse otário do caralho Mas eu ficava imaginando A Shakira e o Piquet Vivendo E tipo Pra mim A Shakira Ela não sabia A Shakira pra mim Ela se comunicava Tipo os Pokémon do oeste Tá ligado Tá ligado Tipo ele falava assim Amor me passa o arroz Ela Ele Mas amor Eu não fiz nada Mas eu não fiz nada Amor Mas amor Só pediu o arroz Pra mim Ela tipo Porque eu só Vejo a Shakira Falando isso Pra mim Ela se comunicava assim Igual os Pokémon Imagina a Shakira E o Samuel Silva No mesmo lugar Samuel Silva Samuel Silva Samuel Silva Samuel Silva Samuel Silva É Sarah Eu falei pra você Não tinha problema Eu ter pedido a lanterna Acabou minhas lanternas Não vem uma Na teia de sangue Uma Sarah Pedindo o LX Por que a tua imitação De Shakira Parece um marciano Lógico que não Essa é a Shakira E esse é o marciano Ah o coelho Nada a ver Uma arma Não tem nada a ver Totalmente diferentes Cara Eu não consigo ficar imitando muito O Marvin Me dá vontade de vomitar Tipo ficar falando assim Me dá vontade De vomitar O coelho Maldito É muito ruim É tipo Mesmo time Pra fazer o treble Do One Piece Só que o treble É fino Nenê Dolph What Dá vontade De vomitar Do caralho Obrigado Teus Veloso Tamo junto Mano E agora foi Um piquezinho Foi o mister Que mandou Sua Shakira Parece o time De South Park Com o companheiro Time 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 Eu tô entrando No bagulho de aura dele Ele tá lá do lado do mapa Ai que dooo Ai ai Vamo Blight Por que você tá olhando pra trás? Não tô entendendo Ele foi embora? Ele ia subir aqui Ele viu o Lloyd E o Lloyd não vai durar Tá ligado? O Lloyd não aguenta uma Achei Olha lá O Lloyd vai morrer em 3 2 1 Agora Morreu 3 2 1 Agora Eu sou tipo O rei do timing O cara pede pro pior Killer do jogo Blight O killer que qualquer um Consegue vencer Porque ele é muito ruim Barbecue Safado E a gente não terminou O gerador? Não é possível Esse mapa é horrível Cara é pros sobreviventes E pro killer Esse mapa é um lixo Pra mim é o pior mapa Do Dead by the Light Muito ruim Oh Gêmeo de ingostoso Tá vindo de monho Tá vindo de monho Eu achei que a Claudette Tinha terminado Aquele gênio O cara conseguiu Só um Hulk Tá ligado? Mas Pô Estamos colocando Zero pressão nele Tem que fazer gerador Lloyd tá parado aí Por quê? Faz gerador vagabundo Corre minha filha Corre A gente tá fazendo Três geradoras diferentes Isso vai ser excelente Ele subiu Caraca Ela tá lupando Muito ele Ela está amassando Agora se ela Pular da janela Ela morre E ela vai morrer Em três Dois Um Agora Três Dois Um Agora Preciso do comentário Do meu amigo Marvin O Marciano Ela vai morrer Em três Dois Um Agora Não morreu Mas eu gritei O que é lupando? É usar lupas? Exatamente Tem uma técnica No DBD Que é assim Isso aqui é usar lupa Agora eu estou lupando Estou lupando Estou usando uma lupa Tá ligado? Como eu durmo Todas as noites Após passar Muita desinformação O que é, cara? Ai, chutou o gen Da Claudete Eu tenho certeza Que ele não vai vir aqui Então eu estou seguro Ela vai morrer Em três Dois Um Agora Não morreu Lupar É manter o killer Em loop Tem áreas do mapa Onde tem pallet E tudo mais É ficar Ganhando tempo Com o killer Lupando ele Agora Ela morreu Lupar É quanto mais tempo O killer fica com você E você fica deixando ele Num loop Te seguindo E você Tá lá, mano Jogando pallet Na cara dele Economizando recursos Pulando janela Ele não consegue te acertar Ele começa a ficar maluco Aí ele começa a ficar estressado Aí ele começa a falar Que todo serve Tem que morrer E... Desculpa Isso não é... Isso não é... É... Experiência própria Eu sou um killer Muito calmo Juro pra vocês Olha lá O Lloyd não fica Cinco segundos No loop Olha lá Morreu em Três Dois Um Agora Pão Morreu Isso Não salvaram ela Vou salvar Lloyd joga muito, galera Que cara bom Deixa eu ir lá Ver se eu acho Algum gerador aqui em cima Mas acho que os de cima A gente fez Além do fato De que ele começa A focar apenas Em um sub Em um sub Em um sub, mano Vou focar no meu sub Tudo Vocês vão ver Se a gente fizesse Mesmo a sub Suruba E eu focasse Só em um sub Vocês sentiram ciúme? Pra quem quer participar Da sub Suruba Exclamação Sub Suruba Uma vez por mês Nós reunimos Todos os subs Do canal E fazemos um Surubão Tá ligado? Todo mundo de máscara A minha máscara E vocês não sabem Quem é eu Pior Que é um conceito Muito bom Talvez eu nunca Tenha participado De uma Saúde chat Dá dinheiro Pro meu filho Ei, tir dança Ei, tir dança Ei, tir dança Não tem como saber Não é melhor Chamar de Subiruba Ah, mas Subsuruba Fica bom, né Soa melhor Porque Subiruba Subiruba Parece tipo Um, mano O maluco de jazz Norte-americano Subiruba Subiruba Me parece mesmo O maluco de jazz 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 O maluco de jazz